A comunidade católica de Santa Helena, no sertão paraibano, celebrou entre os dias 15 e 25 deste mês a tradicional festa de Santa Helena, a padroeira do município. Foram dias de intensa oração e de celebrações da Santa Missa por diversos padres da Diocese de Cajazeiras. A programação foi extensa e contou com novenas todos os dias, além de quermesse e leilões, onde a população pôde participar e ajudar a paróquia. Além da festa religiosa, os santalenenses participaram da festa social, desenvolvida pela organização da paróquia. Houve o desfile de rei e rainha, além de várias barracas com várias comidas típicas. O paroco da cidade agradeceu a presença e participação de todos na festa deste ano e disse da felicidade de celebrar Santa Helena. Boa participação, grande participação do nosso povo, tanto da sede, da cidade, como também das comunidades rurais e dos filhos ausentes que hoje estão aqui nos prestigiando com alegria, com fé e amor aos louvores a Santa Helena. O prefeito do município destacou que a festa é um momento de reencontro de amigos e familiares. Com certeza é um motivo de muita alegria, onde eu posso dividir, não só com vocês, mas com meu amigo Bastião, com toda a sociedade de Santa Helena, essa festa da família, onde é uma parceria da prefeitura, com a igreja e especialmente para todos os santalenenses. Graças a Deus, Santa Helena, apesar dos apesar que existem nessas crises financeiras que existem no Brasil, nessa crise hídrica que existe em Santa Helena, nessa crise política que existe no Brasil, Santa Helena vem sorrindo num gesto muito importante na questão do compromisso com o poder público em fazer valer as coisas acontecerem aqui em Santa Helena. Uma alegria imensa, né? Estarmos mais uma vez, mais um ano, reunidos aqui, amigos, familiares, toda a comunidade católica de Santa Helena e é isso que vocês estão presenciando nesse momento, né? É uma festa de confraternização, de muita amizade, onde muitos amigos de cidades vizinhas vêm visitar na cidade, enfim. E acima de tudo é um prazer imenso, onde também, né, o prefeito Emanuel aproveita a oportunidade para participar e partilhar desse momento lado a lado com cada cor-religionário, com cada amigo, enfim. É uma alegria muito grande, Peterson. Muito bom! A festa de Santa Helena, graças a Deus, todo ano supera, Peterson, a expectativa de todos os anos. A festa de Santa Helena é uma tradição que tem na região, uma festa que vem abraçando todos os filhos ausentes. É um momento, nesse dia 26 de dezembro, é um momento especial que Santa Helena abraça os filhos ausentes e as pessoas que vêm de fora para poder, justamente, participar desse momento festivo, festa religiosa, que atrai muitos turistas e que a cidade de Santa Helena é beneficiada por esse pessoal que vem, justamente, trazendo, nesse momento de crise, trazendo, justamente, investindo seu dinheiro aqui na cidade de Santa Helena. Eu sou filho de Helena, eu tenho uma filha Helena, minha sogra é Helena, minha irmã é Helena e sou devoto de Santa Helena. Em 2000, quando eu comecei a trabalhar, eu prometi à minha mãe que se um dia eu pudesse comprar um carro novo, eu vim para cá em Santa Helena e o sonho aconteceu. Eu comprei o carro novo e o meu carro tem a placa de Santa Helena e vai ter até eu morrer. Esse carro eu não vendo nunca, meus filhos sabem dessa história e esse carro é intransferível. E eu venho para cá com meus amigos que me querem bem, que me admiram e que sabem da fé que eu tenho em Santa Helena. E jamais eu vou deixar de estar aqui com vocês. Um beijo a todos os povos de Santa Helena e um beijo, meu irmão, a você, prefeitão! Eu não sou Maria, eu sou capitão, sou capitão, sou capitão! Eu não sou Maria, eu sou capitão, sou capitão, sou capitão, sou capitão, sou capitão! Eu não sou capitão, sou capitão, sou capitão!